Mano, admiração máxima pelo Luva, sabia? Ele deveria ser um exemplo de perseverança, mas as pessoas preferem falar que ele quer um absurdo. Eu vejo muita gente comentando, é um absurdo, eu fiz faculdade e esse cara ganha tanto X e as pessoas vão e tem que ofender. E ele é burro, e ele é não sei o que. Já vi muito comentário disso, eu fico, gente, tá aqui essa raiva do cara? Você conseguiria fazer o que ele fez? Essas pessoas estão com a raiva dele? Ele com telefonezinhos, que não pegava internet onde ele gravava os vídeos, todo mundo, todo vídeo que ele postava no início, zoava ele porque ele usava aquela luva, luva de pedreiro, usava aquela luva falando que ele tava querendo imitar o futebol europeu, jogando no meio do barro, era só comentário assim. No início dele era só comentário assim. E a galera quer meter o pau no moleque, mano. Ele andava 11 quilômetros pra pegar sinal pra postar o vídeo. E ele não podia gravar dois vídeos e andar os 11 quilômetros pra postar o vídeo. O telefone dele só cabia um vídeo. Então ele gravava um vídeo, andava 11 quilômetros, postava, voltava, gravava mais um vídeo, andava mais 11 quilômetros, voltava. E os comentários eram surrando, zoando, desmerecendo e continua, e continua, e continua. E ao invés do cara ser um exemplo, o cara foi pra o mundo todo representar o Brasil, e ao invés do brasileiro levar ele como exemplo, vai e fala, olha, o cara é burro, o cara não sei o quê, o cara ganhar dinheiro assim é fácil. Ou como ele pode...